Bom dia meus queridos e minhas queridas Gente, olha onde eu estou hoje Aqui na região de Senador Canedo Próximo ao Residencial Morumbi Hoje eu vou apresentar pra vocês Uma área de 6 a 7 mil metros Mais ou menos Vamos conferir depois direitinho Mas é nessa faixa de 6 a 7 mil metros Eu vou dar uma olhada Tem um cordozinho que passa no fundo É uma chácara em L É um terreno em L Eu vou apresentar pra vocês Algumas imagens aéreas também Ok? Vamos lá Vamos conhecer Aí olha só A parte de cá gente Muito grande, muito legal Eu vou mostrar as aéreas pra vocês agora Bom, então vamos lá Vou mostrar um pouco das imagens aéreas Pra vocês verem Essa área de 6 mil 136 metros Gente, uma terra boa Pra plantio O pessoal plantou até um milhozinho aqui Olha Não cuidou Parece que o bichinho secou Aqui no fundo Lá no fundo tem um córrego Tem um córregozinho Inclusive o vizinho ali já fez um poço lá Eu não sei se vai dar pra gente olhar bem o córrego Porque o mar tava um pouco alto Aí eu não desci lá não Mas eu quero ver se dá pra gente ver aqui Dizem que aqui perto desses bananal aqui Os pés de banana aqui Que é o vizinho do fundo Certo? É um lugar já bem habitado Pessoal É um lugar bem habitado Tem um condomínio próximo E eu achei legal Que dá apenas 24 quilômetros Do flamboyant Da entrada ali Da BR E apenas 2 quilômetros De terra Ou seja 22 de estrada Olha Tá por aqui O córregozinho Certo? No fundo Olha lá A lagoa lá Que o rapaz se represou Então o córrego passa por aqui Não deu pra gente entrar Mas aqui dá pra você ter uma ideia Que tem Né? Tem água No fundo Muito legal aqui gente Eu tenho mais imagens aí Que eu vou mostrar pra vocês Isso aqui é os vizinhos Do fundo, né? Olha lá A terra é essa aí Essa aí que você tá vendo na frente Eu tenho mais imagens Aqui eu vou passar pra vocês Vamos lá ver